O que é que liga? Espera o telefone, está a matar-me E as mensagens, sabe, estão a afetar-me Tu não me ligas, eu estou mesmo a passar-me Quando é que liga? Quando é que liga? Quando é que liga? Olho para as horas, vejo os dias, as páginas da lua